No silêncio da noite, no escuro do quarto, ouça a voz do meu senhor chamar. Dobre os meus joelhos pra falar com ele, essa noite vamos conversar. Ele vai falando, e eu lhe escutando, e com suas palavras, logo vou chorando. Estou contigo, filho meu. Eu avance mais um pouco, com esforça lhe darei. Não se desespere, não pare agora, eu estou contigo a toda hora. Não se levanta, de você irão falar, dizendo não vai conseguir. Mas eu ainda estou aqui, desespere do seu coração. Mas eu ainda tenho, a resposta, a sua oração. As forças já se esvortaram, por isso eu te levantei. Sozinho você não consegue, contigo eu irei. Derrubarei gigante, abrirei o mar. Falei de tudo pra você ganhar, mas nunca esqueça, sem minha presença não dá. As forças já se esvortaram, por isso eu te levantei. Sózinho você não consegue, contigo eu irei. Quer saber? Derrubarei gigante, abrirei o mar. Farei de tudo, tudo pra você ganhar, mas nunca esqueça. Sem minha presença não dá.